O curso de Publicidade e Propaganda da Favip realizou o primeiro Interação PP. Durante três dias, diversos profissionais da área publicitária estiveram presentes, passando um pouco das suas experiências para os estudantes. A proposta do Interação PP é, justamente como o próprio nome diz, promover a interação do mercado publicitário com os alunos da Favip. Eu acho uma iniciativa louvável da faculdade ter trazido profissionais do mercado de Recife, que geograficamente está tão próximo, mas assim, para suprir uma carência e apresentar as novidades do mercado local. A organização do evento contou com a participação dos estudantes que fazem parte da Agência de Notícias do curso, a Eureka. A qualidade do evento está sendo primordial para nós que somos estudantes, principalmente porque eles estão mostrando para nós qual é a realidade do mercado lá fora. Essa é a Favip, moderna como sua atitude.